Hoje eu trago para vocês uma questão típica de concurso envolvendo o sistema de equações do primeiro grau. Deixei essa questão aqui na aba comunidades aqui no meu canal. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 5.100 estudantes responderam a enquete e desses 5.100 estudantes, 64% acertaram a questão. Então se você já respondeu aqui na aba comunidades, deixa aqui nos comentários se você acertou, se você errou. Confere comigo a resolução. Se você ainda não resolveu, aperta pause e tenta resolver sozinho. Deixe nos comentários a sua resposta. Eu vou mostrar a solução passo a passo agora para vocês. Vem comigo! Sejam bem-vindos, meus queridos alunos, a mais uma aula no canal do professor Robson. Hoje com essa questão típica de concurso envolvendo o sistema de equações do primeiro grau, vou mostrar para vocês duas formas diferentes para a gente resolver. Método da adição e método da substituição, beleza? Mas antes, deixa aquele like aí no vídeo que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever, beleza? Bom, chega de papo, vamos para a resolução. Olha só. Num sítio existem 21 animais entre patos e cachorros. Sendo 54 o total de pés desses animais. Presta atenção, porque alguns comentários aqui falaram que esses animais não têm pés, são patas. Só que na hora do concurso vai aparecer dessa forma. Então você considera aí pés igual a patas, tá? Porque se você entrar com recurso não vai adiantar. A banca não vai aceitar, vai falar que é dessa forma mesmo. Então, só você considerar pés e patas. Deu para entender, não deu? Não deu para entender o problema? Se a gente for entrar com recurso não vai adiantar. Então, sendo 54 o total de pés desses animais, qual a diferença entre o número de patos e o número de cachorros? Presta atenção. Vou representar os patos por P. Os patos eu vou representar por P. E os cachorros por C. Eu sei que no sítio existem 21 animais. Então, se a gente pegar aqui o total de patos mais o total de cachorros, tem que ser igual a 21 animais. Tomando aí o total de patos e de cachorros, tem que ser igual a 21. Agora, se liga. Por quê? Se eu sei que são 54 o total de pés desses animais, e a gente sabe que os patos possuem dois pés, ou patas, né? Então, duas vezes a quantidade de pés dos patos, ou a quantidade de patas dos patos, né? Mais quatro vezes a quantidade de patos dos cachorros, isso vai ser igual a 54. O lance aí de patos e patas, aí, nem que confunde, né? E a fêmea do pato é a pata, né? Então, vamos lá. Eu sei que P mais C é igual a 21. 2p mais 4c é igual a 54, beleza? Temos um sistema de equações do primeiro grau. Tem várias formas para resolver esse sistema. Vou mostrar para vocês duas formas diferentes. Primeiro, primeira forma de resolver aqui, ó. Método da adição. Método da adição. Tranquilo? O nome já diz, pessoal. Método da adição. Constituir a gente, adicionar, a gente vai somar os dois sistemas, as duas equações. Só que o intuito é o quê? Eliminar uma das duas incógnitas. E para a gente eliminar uma das duas incógnitas, eu tenho que ter dois caras simétricos. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho aqui P e aqui eu tenho 2P, se eu tiver aqui em cima menos 2P, eu consigo cortar com esse cara. Eu elimino essa incógnita, que é o P, e acho o valor de C. Só que para a gente encontrar menos 2P aqui, eu tenho que multiplicar toda essa equação por menos 2. Multiplicando toda essa equação por menos 2, vai ficar da seguinte forma, ó. Menos 2 vezes P é igual a menos 2P. Deixa eu colocar aqui em cima. Menos 2P. Menos 2 vezes mais C. Menos 2C. Isso é igual. Menos 2 aqui, ó. Vezes 21 é igual a menos 42. Vejam que eu multipliquei toda essa equação de cima por menos 2. Essa segunda equação, que é a equação de baixo, a gente vai repetir. 2P mais 4C igual a 54. Agora, olha só. Que lindo aqui, ó. Apareceu dois caras simétricos. Quando a gente multiplica toda essa equação por menos 2, fica menos 2P. Com mais 2P, a gente pode cortar. A dúvida é, professor, eu posso multiplicar por menos 4 aqui, para eu cortar o C, para a gente conseguir eliminar o C? Pode. Vai dar o mesmo resultado. Se você multiplicar por menos 4 toda a equação, vai ficar menos 4C aqui em cima. Você vai cortar com mais 4C embaixo. Beleza? Eu escolhi aqui, ó, a gente eliminar o P. Então, vai ficar o seguinte, ó. Veja que esse menos 2P com mais 2P são simétricos. Posso cortar um com o outro. Menos 2C mais 4C, menos 2 mais 4 é igual a 2. É a mesma coisa que 4 menos 2. 4 menos 2 não é 2? Então, vai ficar 2C igual. Menos 42 mais 54, é a mesma coisa que 54 menos 42. Isso é igual a 12. Então, ficou 2C igual a 12. Vou pegar esse 2 aqui, ó. Vou passá-lo para baixo dividido. Então, continuando aqui, ó. C será igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é quanto? Não é 6. Então, C é igual a 6. Encontrei a quantidade de cachorros. Quantidade de cachorros aqui, ó. São 6 cachorros. Então, encontrei a quantidade de cachorros, eu posso pegar aqui nessa primeira equação ou na segunda equação, substituir o C por 6 para encontrar a quantidade de patos. Vamos pegar essa primeira equação? A gente sabe que P mais C é igual a 21. Se o C é 6, aqui, ó. P mais 6 é igual a 21. Passando mais 6 para o outro lado, subtraindo, né? Se está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, P será igual a 21 menos 6. Concluímos que P é igual a 15. Encontramos aqui a quantidade de patos. A quantidade de patos é igual a 15 patos. Só que a questão pede o seguinte, ó. Já temos aqui, ó. A quantidade de patos é a quantidade de cachorros. A questão pede a diferença entre o número de patos e o número de cachorros. A diferença é a subtração. Então, a subtração, ó. A diferença de patos para a quantidade de cachorros é o seguinte, ó. 15, que é a quantidade de patos, menos a quantidade de cachorros, que é 6. 15 menos 6 é igual a 9. A resposta é correta aqui, ó. Nosso gabarito, ó. Letra B. Quem marcou a letra B aí? 9. Gabarito a questão. Bom, essa forma aqui, ó. Foi a forma, né? O método da adição. Beleza? Vou mostrar para vocês agora o método da substituição. Se quiserem tirar um print aqui, eu vou apagar esse quadro para fazer pelo método da substituição. Vamos lá, pessoal. O método da substituição consiste em a gente isolar uma das incógnitas em qualquer uma das duas equações. Não importa. Vai dar o mesmo resultado. A gente isola uma das incógnitas e substituindo a outra equação. Então, eu posso pegar essa equação aqui, ó. Está mais fácil. P mais C igual a 21. Eu posso pegar o mais C e passar para o outro lado, subtraindo. Então, fica lá o seguinte, ó. O P continua desse lado igual a 21 menos C. Beleza? Aqui, ó. Peguei o C, passei para o outro lado, subtraindo. Fiquei com essa equação aqui, ó. P igual a 21 menos C. Agora, eu vou pegar esse valor de P, vou substituir nessa outra equação aqui. Eu sei que 2P mais 4C é igual a 54. Então, substituindo o P por 21 menos C, ficará o seguinte, ó. 2 vezes o P, que é 21 menos C, mais 4C, igual a 54. Fazendo aqui, né, usando a propriedade distributiva, o 2 vai multiplicar todo mundo que está dentro dos parênteses. 2 vezes 21. 42. 2 vezes menos C, menos 2C, mais 4C, igual a 54. Ó. 42 menos 2C, mais 4C, igual a 54. Vou pegar o 42, vou passá-lo para o outro lado. Ficou o quê, ó. Menos 2C, mais 4C, é igual a 2C. Isso é igual a 54, menos 42. 54 menos 42, é igual a 12. Então, 2C, é igual a 12. Se 2C é igual a 12, né, passando 2 para baixo, dividindo, a gente conclui que C é igual a 6. Encontramos o número de cachorros. Veja que é a mesma quantidade que a gente encontrou quando a gente fez do método da adição. C igual a 6. agora eu vou pegar esse 6 aqui, substituo aqui, ó. Eu tenho aqui P igual a 21 menos C. Poderia substituir em qualquer uma das equações aqui, vai dar o mesmo resultado. Só que aqui fica mais fácil. Por quê? Porque eu já tenho aqui que P é igual a 21 menos C. O C é 6, ó. 21 menos 6 é igual a 15. Então, P é igual a 15. Encontrei a quantidade de patos. Se a questão pede a diferença entre o número de patos e o número de cachorros, a gente já tem aqui, ó, cachorros, 6 cachorros, 15 patos, fazendo essa diferença, 15 menos 6 é igual a 9. Mesmo resultado. Gabarito aqui, ó, letra B. Estou de bola? Se quiserem tirar um print aí no quadro, ó, na resolução, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo, que isso ajuda muito o canal do Professor Robson. Você que ainda não é inscrito no canal, está perdendo tempo, se inscreva, tem muitas aulas legais que vai te ajudar. Não esqueça de entrar no grupo VIP no Telegram, primeiro link na descrição. Grande abraço do Professor Robson, espero vocês na próxima aula.